Brasileirão 2022 Round 1 Serrinha Goiás e Atlético Goianiense 16 horas e 30 minutos Com transmissão Premiere Round 2 Conto Pereira Coritiba e Havaí 16 horas e 30 minutos Com transmissão Premiere Round 3 Maracanã Fluminense e Palmeiras 19 horas Com transmissão Premiere Round 4 Castelão Ceará e Atlético Paranaense 21 horas Com transmissão Esporte TV E Premiere Se inscreva no canal E deixe o like no vídeo aí, meu consagrado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí